Jornal da Cidade, oferecimento, Armazém da Ração, Rua Chagas Dora em frente a CEMIG, 3821-8382. Oi, hoje no Jornal da Cidade a gente fala do residencial Vista do Lago, depois de muita espera as famílias finalmente começaram a assinar os contratos. Tem ainda as informações de um assassinato que aconteceu no residencial Ponte Verde, é o quinto desse ano aqui em Lavras e a gente ainda traz a previsão do tempo para quarta-feira. A gente começa o Jornal de hoje com a notícia de um assassinato que aconteceu lá no conjunto residencial Ponte Verde. O corpo de Robson Alexandre Carvalho, de 26 anos, foi encontrado numa casa abandonada. Segundo as informações da polícia, ele tinha ferimentos na cabeça e no rosto. A mãe da vítima contou para os policiais que esse rapaz tinha dois desafetos. Agora, a polícia civil está investigando o caso. Esse aí foi o quinto homicídio de 2017. E agora a gente fala do programa Minha Casa Minha Vida. As 400 famílias que conseguiram uma moradia lá no residencial Vista do Lago, aqui em Lavras, finalmente começaram a assinar os contratos. O processo está acontecendo na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fica no Jardim Europa. São 400 famílias que foram beneficiadas com as unidades do residencial Vista do Lago. Ele está pronto há dois anos e só agora é que os contratos estão sendo assinados. Sim, na verdade essa demora vem de gestões anteriores, né? Porque esse conjunto habitacional, ele está pronto desde 2015. Então, quando nós assumimos em janeiro, tivemos alguns fatos novos que foram denúncias de irregularidade na seleção das famílias. Então, após a apuração dessas denúncias, o que é uma obrigação do governo municipal, que é cobrado às vezes até pelo TCU ou pela CGU, então nós verificamos em loco, fizemos as correções necessárias, então, posteriormente, nós fomos para as fases subsequentes, que era a contratação de uma empresa para fazer o trabalho técnico social, né? A abordagem social dessas famílias. Esse serviço, ele está tipificado, né? E deve ser contratado para que executa esse serviço. E, posteriormente, as fases que demandam a burocracia. A seleção foi feita através do programa Minha Casa Minha Vida. Os contemplados têm dois dias para assinar o contrato de financiamento e a entrega das chaves deve acontecer ainda este mês. Isso, ainda no mês de junho nós vamos conseguir. Nós estamos aguardando a liberação do Ministério das Cidades, que é uma fase que é importante e que precisa da liberação desse órgão. Hora de saber da previsão do tempo e ele começa a mudar a partir dessa quarta-feira. Uma frente fria vai derrubar as temperaturas aqui na região até domingo. A mínima na quarta-feira deve ser de 15 graus e a máxima de 28. Não chove e também quase não venta. As rajadas chegam a apenas 2 km por hora. Umidade do ar na casa dos 62%. Gente, o Jornal de hoje acabou, mas você pode ajudar a fazer as próximas edições. É só mandar uma sugestão de reportagem, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 98806-1000. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.